Olá, você já ouviu falar nos objetivos do milênio? Pois bem, são oito metas traçadas pelas Nações Unidas para melhorar a vida da população mundial. Entre elas, acabar com a fome, garantir educação de qualidade, reduzir a mortalidade infantil. E essas práticas são adotadas aqui no Brasil por prefeituras, estados, organizações sociais. E as que alcançam o maior sucesso são premiadas pelo governo federal. É o chamado Prêmio ODM, uma prática pioneira no mundo criada em 2004. Sobre o assunto eu vou conversar aqui no NBR Entrevista com Olavo Perondi, coordenador de projetos especiais dos Objetivos do Milênio da Secretaria-Geral da Presidência da República. Olavo, obrigado pela presença. Bom, já citamos algumas metas importantes, mas quais são as oito? Então, as oito metas do milênio são, primeira, acabar com a fome. Segundo, educação de qualidade para todos. Terceiro, a igualdade entre os gêneros e valorização da mulher. Quarto, diminuir a mortalidade infantil. Quinto, diminuir a mortalidade materna. Sexto, combater a AIDS e outras doenças. Sete, o desenvolvimento sustentável, a questão da biodiversidade. E oitavo, estabelecer uma parceria geral para o bem das nações. Todo mundo trabalhando para o bem e atingir os oito objetivos. Bom, o Brasil tem um prazo de mais três anos para alcançar esses objetivos. Em quais áreas o país tem mais destaque? O Brasil se destaca hoje no mundo no primeiro objetivo, que é combater a fome. Os programas sólidos do governo Lula, que é o Bolsa Família e da Presidenta Dilma, que é erradicar a miséria, são hoje exemplos no mundo. Então, o Brasil se destaca muito nesse primeiro objetivo. Ele é hoje tido como exemplo para países africanos, países da América Latina, que tem problemas semelhantes aos nossos e que também buscam superar essas dificuldades. Então, esse seria um dos que o Brasil mais contribui. Outro que o Brasil também tem feito um bom trabalho é no objetivo sete, que é a questão da diversidade, a questão do meio ambiente, tem programas bons. E também na questão da valorização da mulher, hoje nós temos políticas fortes nessa área. Agora, quais são os principais desafios para cumprimento dessas metas? O Brasil tem um desafio, que é a questão da mortalidade materna. Nós tínhamos uma situação muito complicada em 2000, quando foi assinado as oito metas do milênio. Mas hoje, até por conta da dificuldade de se conseguir atingir esse que seria o quinto objetivo, que era diminuir a mortalidade materna, a Presidenta Dilma, por exemplo, criou agora o programa Rede Cegonha, que tem já produzido efeitos fortes. Nós tivemos agora, para ter uma ideia, no último ano de 2010 para 2011, uma redução em 21%. Então, nós vamos atingir, até 2015, esse é o maior desafio do Brasil, é reduzir a mortalidade materna. Mas nós vamos conseguir, pelas políticas públicas que estão sendo implantadas. Bem, todas essas ações são incentivadas pelo prêmio. De onde surgiu a ideia? Como ele foi criado? Então, a ideia do prêmio surgiu com o presidente Lula, no exemplo em Porto Alegre, quando um empresário chegou para o presidente e falou que na empresa dele, uma vez por ano, ele entraria com os produtos e os empregados com o trabalho. Tudo que era produzido era, no caso, oferecido a alguma instituição. Aí o presidente perguntou, mas e quem sabe disso? Aí ele falou, olha, a gente divulga por aí na aula. Aí o presidente falou, isso precisa ser divulgado. E ele se inspirou e falou, assim como vocês, outros tantos fazem muitos projetos bons. E nós precisamos divulgar isso. Então, por isso foi criado, em 2004, o Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E hoje é um modelo para o mundo todo. Nós estamos agora já na quarta edição do Prêmio Objetivos do Milênio. E quais são os premiados com destaque nesta última edição? Que tipos de projetos, exemplos? Nós tivemos vários tipos de projetos. Inclusive, nessa última edição, nós tivemos projetos premiados em todos os oito objetivos do Milênio. A gente destaca aqui um projeto, por exemplo, da Mohan, que é um projeto que cuida da questão da ancienize no Brasil, que ainda temos alguns casos e que é um projeto, assim, bem interessante. Nós tivemos um projeto na região sul, que é um projeto que fala da reconversão. É um projeto que se dispõe a fazer frente à monocultura do fumo na região de Santa Cruz do Sul, onde os agricultores se reuniram e, através de capacitação técnica, através de apoio via Pronaf, conseguem hoje produzir dentro de uma lógica que não seja a lógica da fumicultura. Então, é um projeto interessante pela lição que mostra. Nós tivemos um projeto premiado no interior do Amazonas, que mostra o pessoal que faz uma produção com base no extrativismo, sem derrubar, sem depredar a mata. Mas, pelo contrário, eles conseguem produzir consorciando, cultivando a mata e extraindo sem prejudicar a natureza. Isso é um projeto impactante hoje, que se fala muito em sustentabilidade. Quantos projetos premiados nesta última edição? Nesta última edição, foram 20 projetos premiados. E nós tivemos projetos de 13 estados e de todas as regiões do país. Então, nós tivemos uma boa participação. Foram 1.638 práticas inscritas. E dessas, um grupo técnico, que é composto por técnicos da ENAP e do IPEA, fizeram uma seleção, uma pré-seleção, nós chamamos. E classificaram 51 projetos. Desses 51, todos foram visitados localmente e produzido um relatório. E esse relatório foi analisado por 15 jurados, que nós escolhemos de pessoas das diversas áreas, na área da educação, na área da saúde, na área do meio ambiente e outras áreas. E essas pessoas definiram ou classificaram as 20 práticas que nós premiamos agora no último dia 30. Um dos critérios para a premiação é que esses projetos devem ser replicados, ou seja, reproduzidos em outras áreas. Quais outros critérios, então? Então, foi bom tu ter falado nisso. Porque qual é a questão da premiação? Muitas vezes as pessoas pensam que o projeto é simples, é pequeno e tal. Não, pelo contrário, normalmente, todos os projetos que nós premiamos até hoje, eles são premiados a partir da lição que eles trazem, que é a questão da facilidade de replicar, é a questão da sustentabilidade, a questão das parcerias. Um projeto, para ser um bom projeto, ele precisa ter várias áreas que se envolvam. Seu projeto tem a ver com a comunidade, se não é um projeto isolado. Então, esses critérios são analisados para poder ser premiados. Mas essa questão que você falou, de poder ser replicado, é o mais importante. Porque a ideia do prêmio é mostrar que é possível fazer e que não precisa de muito dinheiro para fazer a diferença. Às vezes, basta vontade e política pública. Bom, o prêmio não oferece dinheiro como contrapartida para quem desenvolveu o projeto. Oferece divulgação. Isso é mais importante do que uma própria premiação em quantia? Então, nós discutimos muito isso. Quando nós criamos o prêmio, se era interessante oferecer dinheiro. E a gente achou que não. Que o reconhecimento público, a valorização, o destaque é mais importante. E olha, isso tem produzido um efeito muito bom. As pessoas que recebem a premiação, como nós vimos na última premiação da quarta-feira, dia 30, agora, elas foram recebidas pela Presidente da República, foram recebidas pelo pessoal da ONU, pelo movimento nacional. E essas pessoas se sentiram muito valorizadas. Muito mais do que receber dinheiro, elas receberam valorização. Isso que importa para nós. Qual a situação do Brasil, em comparação com outros países, nesse ranking, nessa caminhada para o cumprimento das oito metas do milênio? Como eu falei antes, o Brasil hoje, ele é tido até como exemplo. Nós tivemos, o nosso secretário nacional, esteve participando na Inglaterra, em outros países, na Argentina, agora há pouco tempo, onde eles solicitaram que se divulgassem o que é que o Brasil faz, que todo mundo fala, que o Brasil cumpre as metas do milênio. E qual é o segredo? E o segredo aqui no Brasil é principalmente o seguinte, duas coisas, política pública e envolvimento da sociedade. Então, nós trabalhamos muito forte nisso. Para cada objetivo do milênio hoje, João, nós temos políticas públicas. Por exemplo, se nós olharmos o objetivo 1, nós temos a política pública do Brasil sem miséria. Nós temos, por exemplo, a política pública do Bolsa Família. Nós temos a política pública do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, que é muito bom. No objetivo 2, nós temos o programa da educação básica, que é muito importante, contribui para que as pessoas permaneçam na educação. Hoje, o grande desafio nosso na questão da educação não é o acesso à educação, mas é a permanência. Então, é importante esses programas que favoreçam isso. Na questão da mortalidade materna e mortalidade infantil, nós temos hoje o programa Rede Cegonha, que é muito importante. Então, o grande sucesso que nós podemos dizer no Brasil é, existe política pública e existe uma espécie de mobilização para que prefeituras, governos locais e principalmente sociedade, via ONGs, igrejas, universidades, participem, cobrando dos governantes, mas também oferecendo ajuda. Então, isso é que tem sido um fator importante para que nós tenhamos hoje um exemplo bom para o mundo. E no dia da premiação, inclusive, nós tínhamos delegações de vários países aqui presentes, onde eles puderam perceber qual é a importância do Brasil, que o Brasil dá aos objetivos do milênio. Olavo, você acabou de citar aí políticas públicas importantes desenvolvidas pelo governo federal. E o NBR Entrevista já discutiu, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que além de garantir segurança nutricional, estimula também a participação de mulheres na mão de obra, o desenvolvimento financeiro dessas mulheres chefes de família. O prêmio também contempla integração entre um ou mais objetivos? Sim. Inclusive, nós temos assim a política de quanto mais objetivos o mesmo projeto atingir, melhor. Tem projetos que atingem os oito. Um só projeto atinge os oito. E nessa questão da mulher é muito importante. Nós temos agora, premiamos um projeto que ele facilita, porque ele envolve as mulheres. As mulheres agregam valor aos produtos. Por exemplo, nós temos um projeto, você falou na questão da agricultura, que é do projeto da reforma agrária em Santa Catarina, da Copertel. Onde as mulheres, principalmente os homens também, mas as mulheres, elas têm uma forte participação. Eles produzem, por exemplo, hortaliças, eles agregam valor às frutas, eles cristalizam sementes de abóbora, fazem farinha de semente de abóbora. E é um projeto exemplar, muito bom. E foi premiado agora. E tem uma forte participação das mulheres e é um programa do projeto da aquisição da agricultura familiar, o PAA. Quem tem interesse de concorrer na próxima edição do prêmio ODM, precisa fazer o que? Precisa começar desde agora, porque para que um projeto possa ser premiado, ele precisa ter no mínimo um ano de existência. Então não pode começar agora, na hora das inscrições. O projeto precisa ter já uma certa sustentabilidade, precisa ter uma experiência para contar. Então quem quiser participar, comece desde agora a preparar um bom projeto, a ver as boas parcerias, a acessar políticas públicas, a ter resultados concretos. E daqui uns dois anos nós vamos ter a quinta edição do prêmio e aí as pessoas podem participar. Nós queremos, na próxima edição, melhorar e aumentar o número de participação. Na primeira edição do prêmio nós tivemos 900 e poucas inscrições, na segunda edição foi 1.090, na terceira edição foram 1.399 práticas, na quarta 1.638. Então para a quinta edição nós queremos chegar a 2.000 projetos, esse é o nosso desafio agora. E vale lembrar que quem não for premiado, de alguma maneira contribuiu também para a melhora da qualidade de vida aqui no país. Sim, a presidenta Dilma no discurso da entrega do prêmio ressaltou isso, que todos os 1.638 projetos fazem parte dessa história. As pessoas, o fato de inscrever o projeto já é uma vitória, nós já registramos esses projetos, são projetos que nós catalogamos. Então embora não tenha sido premiado, fez com que o projeto, o prêmio fosse valorizado. Se nós fizéssemos um prêmio com 100 inscrições, qual seria o impacto? Mas com 1.600 e poucas inscrições, isso dá um resultado melhor. Então quem não foi dessa vez premiado, pode ser na próxima, ele pode voltar a inscrever o projeto. Inclusive muitas pessoas nos perguntam, o que nós precisamos melhorar para na próxima vez sermos premiados? Então a gente faz até uma avaliação com eles, para que eles possam ver qual o segmento, qual a realidade que precisa ser aperfeiçoada para na próxima vez, quem sabe, ser premiado. Olavo, a gente torce para que a cada edição esse prêmio receba o maior número de inscrições e agradecemos também a sua participação aqui no NBR Entrevista. Nós que agradecemos, foi uma festa muito bonita a entrega do prêmio, todo mundo comenta, as pessoas se sentiram bem, a Presidenta da República valorizou, ela esteve presente, destacou. As pessoas se sentiram valorizadas, as 51 finalistas vieram, embora 20 tenham sido premiadas, nós trouxemos todas as 51 finalistas para valorizar. Então a gente agradece muito por esse evento, que foi muito bom e coroou todo um projeto que nós já desenvolvemos há alguns anos aí. E o nosso objetivo é fazer com que o Brasil atinja todas as metas do milênio. Olavo, mais uma vez obrigado, eu acho que não é exagero dizer que o maior premiado é o povo brasileiro com essa iniciativa. E mais informações você pode conferir na página eletrônica dos Objetivos do Milênio, que está aí na sua tela. Para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.youtube.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto